Mais um dia de operacional, hoje é quarta-feira, dia 22 do 4, pós-feriado. Um dia bom pro mercado aí, um dia uma alta expressiva com um bom volume aí no Ibovespa. Eu achei até que não fosse andar assim, mas até que o mercado anda um pouquinho. Então, é praticamente o meu diário de trading que eu tô fazendo aqui. Então, vou falar um pouco das operações que eu fiz aí durante o dia. Vou deixar só um gráfico aberto aqui. Então, eu comecei o dia com a CVC. Eu tinha traçado aqui um possível setup de correção aqui, o 9.2. Seria um ponto de ativação considerando o diário. Então, o mercado, ele abriu bem volátil, né? Por sinal, então, ele fez esse candle das 10 e 15. Ele corrigiu. Aí, ele deixou esse martelão bonito aqui. Vou dar a minha medida aqui pra ficar um pouco melhor. Ele deixou esse martelão bonito aqui, o mercado era bem volátil. E eu acreditei que ele fosse já dar uma puxada. Mas ele não puxou. Eu tenho no meu setup o seguinte, dentro do meu plano de trading, que depois que eu entro na operação, se o mercado fechar abaixo da média de 9 ou abaixo da média de 21 aqui, pra mim desconfigura o motivo pelo qual eu entrei no trading. Então, eu peguei o setup de correção pra que ele ande acima da média. Então, ele veio, me estopou e depois ele até seguiu um pouquinho. Meu álbum seria mais ou menos algo aqui, realmente, fazer parcial. Depois, ele até puxou. Mas, no diário, ele já ficou legal. Porque, um papelzinho pra acompanhar aí, né? Tá vendo? As médias acabaram de cruzar. Ele confirmou um rompimento do pivô aqui. Só tá faltando volume mesmo pro... Acredito que pro papel dar uma... Deixa eu pegar aqui, ó. Um pivôzão de alta, subi em linha reta, né? Tava pra fazer uma correção. Então, esse aí foi o meu primeiro trade. Eu fiz um trading... Em light 3. Também com base nos 15 minutos aqui. Agora, esse papelzinho é um papelzinho que anda. Então, o mercado abriu. O volátil, né? Eu acho que corrigindo um pouco do ADRs e tal. Ele corrigiu, corrigiu, corrigiu. Ele não perdeu aqui. Então, uma fibo... Daqui, ó. Tava dando mais ou menos a... A correção de 68.2 aqui. Tá ao contrário, mas... Beleza. E não perdeu esse ponto. Então, esse foi o meu motivador de entrada. Não perdeu as médias. Eu peguei ele aqui. Fiz a parcial dele aqui. E aqui começou uma trocação de lote do BTG e tal. Eu comecei a acompanhar aqui. E tanto que ele até desconfigurou o trade aqui. De qualquer forma, eu teria... Ele teria me estopado aqui na... Na mínima. Alguma coisa assim. Eu teria me estopado. Se eu tivesse deixado o meu stop quieto aqui. Que não seria o caso. E depois ele foi embora. Então, eu acho que é algo que eu... Que eu posso até corrigir. Ter um pouco mais de paciência. Depois que fizer a parcial. E, de repente, pagar realmente pra ver. A não ser que... Porque eu tivesse considerado realmente o meu trade system aqui nesse... Nesse trade. Eu teria arrastado o meu stop que estaria aqui. Aqui. O stop original. Estaria aqui, né? Na mínima dessa correção. Então, ele fechou pra baixo. Eu arrastaria o meu stop pra cá. Ele não pegaria meu stop aqui. E seguiria. Não seria uma posição muito confortável, né? Ver o mercado quase perdendo, né? As médias aqui. Então, eu acho que se eu não tivesse saído aqui emocionalmente. Isso aqui poderia me tirar da operação. E depois o mercado foi embora. Subiu... Subiu forte. Então, foram essas duas operações. Aí, eu fiz uma operaçãozinha em RAPT4. Então, mais um exemplo aí, claro. Então, tudo bem. Se o mercado subiu 5%. Eu peguei 1,5%. Tá bom. Não passei nem calor, né? Aqui. Então, aqui ó. 9,2% aqui, né? Piquinho de referência. Fechamento abaixo. Fechamento abaixo. 9,2%. Não tem nem o que falar aqui de setup, de operacional. Fiz uma parcial rapidinho. Uma parcial curta aqui. Né? Até na região de topo anterior. Ele rompeu. Confirmou o rompimento. E eu saí aqui. Aqui, o BTG começou... BCG, acho que é até. Começou a trocar lote entre ele. Trocar lote, trocar lote, trocar lote. E o preço... Ele vinha até aqui e voltava. Ele vinha até aqui e voltava. Ele vinha até aqui e voltava. E o índice também enroscado. Aí, eu resolvi zerar. Mas tá bom. Do movimento inteiro. Eu peguei uma fatia boa do movimento aqui, né? Mas segue também como correção aí para os próximos a realmente seguir o trade. Porque eu teria saído aqui, ó. Eu teria saído no leilão, na realidade. Então, um trade que me deu 1,5%, ele teria me dado 4. 4 vezes aí a operação inteiramente tirada. Aqui pode ser que eu teria trazido o meu stop para cá. Aqui eu teria trazido... Então, aí aqui eu não sei se eu ia sair ou não. Porque ele fechou abaixo. Ele teria pego o meu stop aqui. Mas tá bom. Tá bom pra caramba. Do movimento inteiro. Peguei sem passar calor da RAPT aqui. E por último, eu fiz um trade em Elet3. Que foi nesse 9.2 PC. Junto com a média de 200 aqui. Aqui é... Tinha praticamente obrigação de comprar nesse ponto aqui. O setor de energia forte. Então, eu pendurei 2 lotes aqui. Mas pegou um só, né? Aí, foi um lotezinho até lá na ponta. Até na região do topo anterior. Onde seria a minha parcial aqui, mais ou menos. E depois o mercado acabou não andando, né? Achei que ele ia fazer um campo inendo aqui e seguir. Mas acabou não tendo força, né? Porque se a gente olhar o... O intraday do índice também... Foi mais ou menos isso. O mercado deu uma perna dona. Uns 15 minutos. E depois... Morreu praticamente. Acabou não fazendo mais nada. Então, tá aí meus... São as operaçõeszinhas do dia. Eu lembro que eu cheguei a perder algumas... Algumas operações. Algumas coisas. E tube. Eu perdi essa venda. O movimento aqui, ele tava de venda. Mas como não tinha nenhuma... Nenhum setup caracterizado aqui. Eu achei melhor não entrar. E o... Se eu tivesse entrado, eu buscaria essa região como algo mesmo. E realmente o mercado foi. Foi um trade que eu deixei de fazer. VVAR3. Teve um power de livro aqui. Eu vi. O mercado já tinha passado daqui, ó. Mas... Podia ter entrado na violação desse candle aqui também, ó. Teria me dado mais uns 5%. Power de livro, né? Acabei de ouvir por baixo. Aqui não tinha nem... Nem o que discutir. Acabei perdendo esse... Esse trade, ó. Com o volume, né? O rompimento do power, que é o que o Palex realmente fala, né? O volume vai secando ao final do movimento. Então, na hora que entra o volume, o preço... O preço dispara. Eu deixei de pegar um tradezinho em GGBR também. A mesma dinâmica aqui, ó. Teria me dado mais 1%. Mas tá bom. É isso aí. Segue. O importante é respeitar o... O plano de trading e o... E o operacional aí. E seguir... E seguir em frente aí. E seguir em frente aí.